Pessoal, a dica vai pra você aí que quer começar o ano com o pé direito e investindo muito bem o seu dinheirinho suado. Por isso eu te apresento o mais inovador e autossustentável condomínio Clube da Cidade, que é o Jardim Atibaia Towers. Aqui você tem a certeza da valorização do seu patrimônio, porque são mais de 42 itens de lazer e conveniência pra você curtir com a sua família com total segurança no topo do melhor bairro da cidade, que é o Jardim Alvinópolis. E melhor ainda, há 50 minutinhos aqui de São Paulo, Will. É isso aí, galera. E olha, eu aconselho muito a quem trabalha lá em São Paulo, vir morar em Atibaia, cara. Porque dependendo de onde você mora e onde você trabalha, é muito mais rápido você vir pra Atibaia do que algum ponto lá específico de São Paulo, não é não, Clavão? Sai dúvida, você pode se locomover 2, 3 quilômetros de São Paulo, é uma hora ou mais. É verdade. Agora pra vir pra cá, é rapidinho. Eu fiz essa escolha em 1996 e não me arrependo até hoje. Boa, Will. E tá aí o Atibaia Towers, o Jardim Atibaia Towers, pra quem quiser investir ou pra quem quiser morar. Eu indico bastante fazer isso. É um prédio sensacional, que as duas torres estarão prontas em 2024, com mais de 42 itens de lazer, Luizinho. É um prédio sensacional aquele espaço, né? Ainda tem área pet, né? Tem. Como é que chama? Patinhas Place? Patinhas Place. Então, piscina semiolímpica, tem a poça artesiana. Sauna. Sauna. Só pra você dar uma olhada aqui, ó. Pra diversão, churrasqueira, forno de pizza, brinquedoteca, piscina adulto de 20 metros, deck molhado, piscina infantil, play natureza, quadra recreativa, espaço gourmet, salão de festas, salão de jogos. Olha só. Pra você relaxar, ó, deck com yoga. Olha só que legal. Olha isso. Jardim de citrus, horta orgânica, lounge bar, wine point, praça da fogueira, espaço yoga e pilates, spa com área de descanso, sauna úmida e sauna seca, Will. Caramba, sensacional. Fora as opções de plantas, né? Sim. Seis plantas à disposição. Você pode escolher dois dormitórios com uma suíte. Existe a planta de dois dormitórios com duas suítes. Até três dormitórios, sendo três suítes. Olha que legal. Caramba, três suítes. Imagina, três suítes, um apartamento, cara. Então? Maravilhoso. Sensacional. Se o pessoal quiser visitar lá o decorado, já está lá, prontinho. Tá lindo, maravilhoso. Muito bem cuidado. Quem fez aquele decorado, tá de parabéns, né, Luizinho? Tá, meu. Fora isso também, vai ter usina solar também, poço artesiano. Artesiano, captação de chuva. É. Sistema de captação de chuva. Sensacional isso, cara. Sim, vai utilizar a água da chuva. É autossustentável. É autossustentável, total. É um grande investimento. Fora o espaço, né, Wilson? São 5 mil metros quadrados no topo do Alvinópolis, que é um bairro aqui da cidade que a gente ama, porque Alvinópolis tem tudo. Tem lotérica, tem bancos, tem todo o sistema de açougue, mercados, tem tudo. Farmácias, né? Lojas, lojas. Muito bom. Fora que as avenidas são largas ali também, né? São largas, né? São, tem como você estacionar de forma fácil, né? Não vai ter problema de trânsito durante um bom tempo ali naquela região. E a noite é super tranquilo também. É um bairro super tranquilo à noite. Pra quem tem problema de barulho, de dormir. Sim, ali é sensacional. Coisa que acontece muito lá em São Paulo. Tem cara lá em São Paulo que tá traumatizado com a de barulho, cara. É. O barulho... Não tem sossego. Não vai ter barulho, ainda vai ter uma imagem... Uma vista sensacional. Vista pra Pedra Grande ou Pôr do Sol, cara. Que é do lado da parte do aeroporto da Alvinópolis lá. É. Sensacional aquele Pôr do Sol. Muito bom. É isso aí, pessoal. É só você indo lá pra conhecer, porque tem a maquete, tem o decorado. Você vai ver, você vai se sentir em casa, porque o acabamento de lá é muito bom. E a gente gostou demais. Nós fomos lá visitar, nós conhecemos. Então a gente fala porque a gente conhece lá, tá bom, pessoal? Então, Jardim Atibaia Towers, Avenida São Paulo, número 789, no Alvinópolis. E o telefone de lá é o 9-10-68-19-80. Tá bom? 9-10-68-19-80. Corre, vai lá conhecer, porque você não vai se arrepender. Então morar com tranquilidade e conforto, sem gastar uma fortuna, é Jardim Atibaia Towers. 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 Obrigado.